Poderíamos ter comprado uma carruagem de ouro. Ela merecia uma carruagem de ouro. Mas não nos demos a esse luxo, porque ouro não funciona. Essa foi a última lição que ela nos ensinou. Esse lugar era o preferido dela no mundo todo. Ela costumava dizer, Pai, nunca se sabe o que o rio vai trazer. E é verdade. Só que o destino dela acabou chegando cedo demais. Mas em nome dela e em memória dela, as coisas vão mudar. E seja lá o que o rio trouxer de agora em diante, vamos aproveitar bem. Vamos tornar pacífico, honesto e bom e mandar o rio abaixo melhor do que chegou. Em memória dela, faremos isso. Dez mil crianças morrem todo dia, Lizzie. Vai para a cama, Tommy. Eu andei lendo sobre a nova pesquisa. Para aí, fecha a porra dos seus olhos. Eu não vou parar! Que diabo é isso que você se tornou? O copo está quase cheio. Passa para cá. Mas, Tommy, você não parou de beber? Por que está fazendo isso? Para me lembrar de quem eu seria se eu não fosse quem eu sou. Olha, quando a Polly morreu, Arthur, eu achei que podia marchar e marchar. Eu só continuei com aquela merda de esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, na porra do ritmo. Eu nunca tive que parar. Não importava o destino. E aí, eu tropecei e caí. E agora, aqui estou eu. Aqui, sentado. Na porra do chão. Como se eu fosse um bebê. porque eu caí feio. É. Tenho que fazer esse trabalho porque agora eu sei que eu vou mudar. Que eu tenho que mudar. E mudar de vez. Mas ainda não. haverá guerra. Um de vocês vai morrer. Olhem. Ainda é tempo para fazer o que eu tenho que fazer. Matar. E matar. Farei o que tiver que fazer. Ah, sim. É. O outro motivo pelo qual eu queria trazer isso pessoalmente era que depois do nosso casamento o senhor deve compreender, senhor Shelby, que se olhar na direção da minha esposa, eu vou mandar te matar. Vamos, Diana. Pense que muito em breve instituições falidas como essas serão apagadas e se tornarão uma coisa apenas do passado. Bom voo. A minha cabeça parece um barco, Tommy. Um barco carregado de carvão ou ferro. Às vezes a carga desliza para uma ponta e aí o barco vira. eu sinto tudo deslizando. Eu sinto o barco virando. E não tem nada que eu possa fazer para evitar. É um homem corajoso, senhor Shelby. Onde você estava, porra? Ela se foi, Tommy. Ela se foi. Os demônios que fizeram isso vão pagar, Robbie. Tuberculona. Eu temo que seja inoperável. Quanto tempo? Talvez 18 meses. Eu vou mudar. Mudar de vez. De diabo, é isso que você se tornou? Matar. E matar. Logo vai ter um palco para subir. E milhões de pessoas vão ouvir você. e você vai liderar o país como faz com essa família. Parece ser o que as pessoas querem. Ela entrou no canal. Seu pai não prestava. Eu tentei impedir durante três dias. Mas ela foi assim mesmo. Ela disse por quê? Nada do que sei faz sentido. Me conta as coisas que não fazem sentido. Ela disse que os ciganos fizeram os pregos da cruz de Jesus, que por isso somos malditos e inquietos. Tem que se mexer ou a culpa alcança vocês. Nada daquilo fez sentido. Partiu meu coração tirar ela da água. Sabe, seu avô morreu do mesmo jeito. suicídio. Às vezes, isso é um traço de família. Dane-se a família, Tom. Você tem que continuar. Você é cigano. Não pode ficar parado ou tudo isso te alcança. Eu vou continuar. Até achar um homem que eu não possa derrotar. Tom. Tom. Ainda pode fazer o bem que tem vontade de fazer. Mãe, pode se casar e morar no casarão. Arthur pode ser o homem que a linda deseja. foda-se a linda. Sim. Você provou seu valor. É parte da nova geração. Pode ir para Nova York comigo. essa é a minha proposta. Uma reestruturação total da empresa. Eu vou ser diretor administrativo e você pode ser o presidente não executivo. Nós soubemos um pseudônimo para proteger a sua reputação. Achei o nome de um homem que já morreu. Vai ser registrado como o senhor Jones. Cada um de vocês vai receber uma porcentagem dos lucros anualmente. E não vão mais ter que se envolver em nenhuma das atividades associadas. Dê uma olhada no futuro, Tommy. Pelo menos leia de mente aberta. o que está acontecendo? Está frio aqui, Michael. Item número 3. Tommy, os americanos querem lidar comigo. Item número 3. Fala a verdade. Anda. Ele aguenta. Me fala a verdade, Michael. Os americanos não querem negociar com uma gangue inglesa antiguada e perigosa. Essa época passou, Tommy. Estou fazendo isso por você, Tommy. Está na hora. E você sabe. Tommy, minha mãe, vai embora. O John morreu. O Arthur está maluco. O homem da Ada foi morto no seu quintal. E você, perverta! Está aqui, Tom? Anda, me corta. Como antigamente. Ou... enxergue a realidade. É uma sucessão natural. Um dia vai acontecer. Te dei uma oportunidade, Michael. Você me traiu. Não esteja aqui quando eu voltar. E você, diz a sua família... Pode adivinhar. Não se metam com os Peaky Blinders. fala comigo, Michael. Você matou ela. A Polly fez a escolha dela, Michael. Não. Ninguém perto de você faz escolha sem a sua opinião, Tommy. Nem o Arthur, nem eu, nem a Ada. não podemos escapar de você. Sua mão letal está sempre sobre os nossos ombros. A Polly era a minha metade. Ela ainda me visita nos meus sonhos. Mas ela não vai mais me visitar. Eu não tenho limitações. A família. A família. A família. Às vezes, um abrigo contra a tempestade. Às vezes, a própria tempestade. eu sou a Mrs. Mel. Agora, voltei ao início. Cavalos, caravanas, vagabundos e ladrões. Charles, quero que cuide da sua mãe. Diga que eu sinto muito, me ouviu? quero que você seja o melhor. No inverno pleno e desolador. pôr, 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 pôr. vim, que você seja o melhor. pôr, 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 pôr. pôr, pôr, pôr. Minha família, estou doente como você estava. Não está. Eu sei. Você tem que viver, papai. Você deixou o fogo apagar. Acende o fogo de novo e se aquece. E você vai ver que tem que viver. A-HA-HA-HA-HA! A-HA-HA-HA-HA! A-HA-HA-HA-HA-HA! E você está ouvindo o Cata-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Eu perguntei se você encheu o tanque do carro. Como foi o casamento em Berlim? Eu soube que o chanceler Hitler foi o padrinho deles. Você é meu médico. Já faz três anos. Eu não sabia que era tão bem relacionado. E a médica do St. Thomas, pra quem você me mandou pra uma segunda opinião e novos exames, foi dama de honra no mesmo casamento. Ela também é bem relacionada pra caralho. Meu palpite é que todos vocês decidiram que a única pessoa que poderia matar Thomas Shelby seria o próprio Thomas Shelby. Me fez acreditar que a morte estava vindo. Ia deixar minha natureza fazer o resto, né? O senhor pode não ter tuberculoma, senhor Shelby. Mas está doente. Eu te conheço. A sua doença é a cúcula. Que culpa, porra? Está cansado de carregar a morte consigo. Cansado de ser quem é. O senhor não é mais o tipo de homem que mata outro homem a sangue frio. Tomi. Você fez uma jornada. Dos becos obscuros até os corredores do poder. Você não pode voltar. Você é um homem diferente. A sua mão não é mais lugar pra uma arma. Mas só que eu voltei. Das profundezas do solo. Feche os olhos. Cansado. Feche os olhos. Está feliz ou triste, Monsens? Em cima da hora. Um armistício. Paz em fim. Paz em fim. Sem nenhuma ambição. Mais felizes do que jamais serei. Eu preciso dormir. Você disse que não dorme. Disse que tenho problemas pra dormir. Mousely, a questão é que você está certo. Você está certo. Ela não merece. Ela não merece o que eu sou. E não merece o que eu vou me tornar. O que você vai se tornar? A verdade é que meu lugar é aqui nessa mesa. Com desgraçados como vocês. Ela não. Por muito tempo, eu tentei esconder. Eu sou um de vocês. Será que existe um final mais triste? A verdade é que você vai se tornar um final mais triste. A verdade é que você vai se tornar um final mais triste. A verdade é que você vai se tornar um final mais triste. A verdade é que você vai se tornar um final mais triste. A verdade é que você vai se tornar um final mais triste. A verdade é que você vai se tornar um final mais triste. Obrigado.